Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou eu de novo para mais um programa e hoje vamos começar com mais uma grande franchise. Vamos falar do primeiro capítulo da Múmia. Ah, pois é. Eu ainda não tinha falado desta saga, mas agora chegou a altura. Então vamos lá embora. Isto é realizado pelo Stephen Summers, que desapareceu do mapa, nunca mais se viu. Depois dos filmes do G.I. Joe, tchau. Então vamos lá falar dos extras. Não, do elenco primeiro. Brandon Fraser, Rachel Wise, John Anna, Arnold Voslo, que é o imoté, Jonathan Hyde e Kevin J. O'Connor, que é o que é maluco. Então vamos lá falar dos extras. A nível de extras temos comentários do realizador, do ator, dos atores, construir a múmia melhor, criação dos efeitos visuais especiais, cenas cortadas, trailer de cinema, comparação de storyboard, espreitar o túmulo do dragão. Isto é o terceiro capítulo que eu já estou aqui a falar. Um exército para dominar o mundo parto 1, revelação da herança da múmia, montagem fotográfica. Isto é que é uma categoria a nível de extras. Isto é que é trabalhinho a nível de extras. Eles deram bastante atenção aos extras e por isso é que eu gosto dos filmes da Universal, porque os gás não têm medo de mostrar os extras e bombá-los todos à patrão. E aqui vocês podem ver a múmia aqui, a bombá-los todos. Bem, pelo menos está pintado. Não é todos aqueles todos brancos que não têm planta nenhuma. Bem, então vamos lá à história disto. Nas profundezas do deserto egípcio, um grupo de aventureiros acaba de descobrir um antigo tesouro, cujo conteúdo pode libertar 3 mil anos de terror. Um ancestral sacerdote egípcio ressuscitou e será implacável na sua busca por vingança. A múmia está repleta de efeitos especiais. Aquelas tradestas que eles dizem que é para a malta, para picar a malta para ver. É que o vosso amigo, em 1999, foi ver isto ao cinema. Pai, quando viu o trailer, o gajo a abrir a boca e as moscas a sair e o caneco, eu disse, bem, isso vai ser fixe. Mas nunca pensei que ficasse assim tão arrebatado para o filme. O que até fiquei. Passei-me dos carretes completamente. O filme é espetacular. Um grande primeiro capítulo. Com a Patrícia Velasquez, que aqui nem está indicada nos créditos do genérico. Mas a miúda é a explodir com eles todos. A miúda faz a Anaxun na mão. É a explodir com eles. Que é o grande amor do Imhotep. Aquilo começa logo o filme no tempo do Egito, lá a malta toda. E o Imhotep com ela e não sei o que, já a querer namorar com a gaja, não podia tocar nela e não sei o que. Mas não aguentou a miúda. Era a explodir com eles todos. Ele não aguentou o tempo que lhe pôr a mão lá. E muita sorte tiveram eles, os produtores do filme, que ela não pôs essa mão no outro sítio. Mas pronto. O homem pôs a mão, borrou-lhe a tinta toda. E vai lá o... Como é que se chama o gajo? O rei lá do Egito, vem lá, entra lá. E vê que a miúda está toda da borrada. E depois o que é que acontece? Quem é que tocou? E o Imhotep aparece e dá a cabo dele. E a gaja ajuda a festa e arrebentam com ele. O problema é que depois daquilo, eles vão fugir os dois e não sei o quê. E vão lá para uma caverna lá do gajo. Mas antes disso, os gajos lá, os medjai, que é lá os guardas do faró. É disso do faró, não é rei nenhum. É faró. Estava-me a faltar a palavra. Os reis lá do... Os guardas lá do faró, é... Me limpam a gaja do Imhotep. E o gajo, como é o sacerdote lá, o feiticeiro daquilo, leva a miúda lá para uma cripta. E vai tentar ressuscitar a miúda, mas não consegue. É agarrado. E é posto dentro de um sarcófago lá com uma chave toda estranha. E é fechado lá num braço qualquer por baixo dos pés do Anubis, que é tipo o deus da morte da malta toda. Bem, depois passam não sei quantos anos. Não sei quantos séculos. E então é que aí aparece uma grande guerra logo de início, que eu duvido que consigam fazer outra guerra daquela maneira. Uma guerra no deserto. Os gajos todos a cabal. Os medjais todos a cabal. E os gajos para proteger lá a cidade. Há Munaptra lá a cidade dos mortos. Os gajos todos aos estilos. E o canem. Uma guerra do canem. Depois só o Brandon Fraser é que sai de lá vivo. Depois mais tarde é preso. Depois a Rachel Wise começa a descobrir lá as cenas da cidade perdida. E depois quer investigar aquilo. E só aquele, que é o Brandon Fraser, o Rick O'Connell, é que lá esteve e sabe o caminho. E não sei o quê. E depois é tipo ali uns gajos. O gajo sabe o caminho. E lá os americanos contam os ingleses tudo numa grande atorada a ver quem é que lá chega primeiro. E então é a partir daí que aqui o Rick O'Connell vai entrar em guerra. Os outros malucos, os ingleses, abrem o sarcófago do maluco do Imhotep. O gajo chega cá para fora e começa a devorá-los todos. Há patrão. E com os grandes efeitos especiais. É comer-lhes a carninha toda do sol. Ficar os ossos. E o Kevin J. O'Connell sabe falar a língua dele. Safa-se. Não é logo morto. E o cara é aqui e começa a jogar para os dois lados. Mas o filme é muito bom. É um ganda clássico. A minha cópia é até número 18. É um ganda clássico do cinema. Isto nunca mais vai ser replicado. Tenho a certeza absoluta. Eles já tentaram fazer um com o Tom Cruise. Aliás, eu tenho a saga toda. E vou falar deles todos. Aproveito já até para vos mostrar. Tenho o regresso da múmia. Vou falar do próximo programa. Tenho a múmia ao túmulo do imperador. Que é com Jet Li. E tenho o remake. Que é este da múmia. Este é o remake que eu vejo muito poucas vezes. Comprei porque era da múmia. Mas não achei grande espingarda. Mas claro, vou falar de todos. E pronto. Aí está. O primeiro capítulo da múmia aqui. É bombá-los todos. Já há certeza que já viram isto. Mas pronto. Aqui fica. A múmia. Do Stephen Summers. Que fez um trabalho excelente. O filme fez para os 400 milhões. É a reventura do box office. E pronto. Está feitinho. Está tudo dito. Espero que tenham uma grande semana aí em frente. A bombá-los todos. E eu acabo de esperar para o próximo programa. Fiquem bem. Fiquem seguros. E aí, pessoal. Fiquem bem.